Essa distopia que vivemos nesse momento, tão tortuoso, me trouxe várias reflexões dentro do Cine Preto e Cena Preta. É um momento triste e pesado que a gente está vivendo dentro da história mundial e do nosso país elevado a Bolsonaro. Mas também está me trazendo muita felicidade, principalmente conhecer pessoas que eu não sei se no dia a dia, nessa nossa correria, nesse nosso distanciamento, eu estaria conhecendo. Pessoas tão maravilhosas como Claude Dias, essa atriz sensacional que eu conheci através de Renata Carvalho e Lumanza e que eu estou cada vez admirando mais do seu trabalho. Acorda, vem ver a lua Que dorme na noite escura E surge tão bela e branca Derramando doçura Você sabe que eu não concordo muito com a sua ida pra lá, né? Fazer o que lá? Você sabe que eu conheci muitas travestis? Travesti, querida? E todas estão na rua? Você falou travesti mon amour Essa tá diferente Mudou, né? Ó, querida Mudou o peito Pera, pera que eu não vou fazer isso Pera aí Ó, ó Porque aqui, aqui tem a vencí, meu amor É, tá bem feminina Nascida na cidade de Itapetininga Desde criança foi incentivada pela avó paterna A recitar versos e a soltar a voz com os LPs dos anos 80 Aos 14 anos ingressa no Teatro Amador O saudoso Grupo Tespes E realiza sua primeira peça Semi-ópera em Tróitos Aos 21 anos, larga a faculdade de Direito Para ir para São Paulo E ingressaram no Teatro Escola Célia Helena Em busca da sua profissionalização Participou de vários grupos de teatro Dentre eles, Profana Trupe Idealizado por Marco Pla Cia Anticatártica Teatral Pessoal do Faroeste Coletivo Negro E Teatro do Indivíduo Que recentemente encenou Entrega para Jezebel Com a cantora e atriz Valéria Barcelos Transita também no cinema Onde fez o curta-metragem Lugar pra Ninguém E tem mais dois longas metragens Prestes a estrear A poesia a acompanhou desde sempre em seus caminhos E atualmente é membro integrante Do grupo feminista Amigas do Samba E atua como colunista no jornal Empoderado em São Paulo Publicada no jornal pela manhã Uma foca Uma foca Na denúncia de perigo Só vim aqui por quê? Porque tava com saudade Fala baixo Tem bola de chocolate E tem frio na barriga sempre Besta A placa de censura no meu rosto Diz Não recomendado A sociedade A tarja de conforto no meu corpo Diz Não recomendado A sociedade A placa de censura no meu rosto Diz Não recomendado A sociedade Eu sou uma criança Uma criança que se assusta a cada dia Mamãe Me fala uma coisa mamãe Gente grande Gente grande É bacana mamãe Eu tenho tanto medo de gente Tenho medo de gente A cada instante Nós estamos em 2020 mamãe E eu não posso sair pras ruas Senão eu fico doente Clody Você é uma atriz maravilhosa Fica aqui o meu agradecimento Pela sua confiança De ter cedido seu material De estar tão disponível Pra poder conversar Muito obrigado por tudo mesmo Você merece essa homenagem Você não tem como criá-lo Não dá pra esse lugar Não dá pra isso aqui O que você fez disso aqui Tudo precário Mas meluca O que você faz pra sobreviver hein Gisele Digo não As descabidas ofensas acometidas Ao povo de matriz africana Aos negros Aos transvestigêneres Aos gays Aos nordestinos As mulheres Digo não a um sujeito Que vai destruir todas as plataformas Conquistadas por décadas Por anos Seja na cultura Seja na educação Seja na saúde Então eu digo ele não Ele nunca Nunca acerto Como chamá-los Uma hora é de cor Atrope, preto, negro Mulato, párduo Perdoe-me A falta de hábito Como chamá-los? Com respeito Com respeito E nada que um bom chardonnay Não alivie a tensão Do susto que teve a Bectonami Há uma garrafa aberta Esperando pela mademoiselle na cozinha Ah, o love clothes Sempre, Jorge Se todos forem iguais Eu vou ser melhor Não recomendado à sociedade E a nossa homenagem de hoje É para Amarildo Dias de Souza Que em julho de 2013 Após ter sido detido por policiais militares E conduzido da porta de sua casa Na favela da Rocinha Em direção à sede da unidade de polícia pacificadora do bairro Seu desaparecimento tornou-se símbolo de casos de abuso de autoridade e violência policial Em 2016, 12 dos 25 policiais militares denunciados pelo desaparecimento e morte de Amarildo Foram condenados em primeiro grau E no segundo grau, 8 condenações foram mantidas Enquanto 4 foram absolvidos Salve Amarildo Dias de Souza As asas da noite que surgem E rompem o espaço profundo Oh doce pequena desperta Vem dar Vem dar Teu amor Ao luar Vem dar Vem dar Vem dar Doce pequena desperta Vem dar E peguem o espaço면 Vem dar Vem dar Vem dar